Boa noite a vocês da nova família, aqui é quem fala Fábio Largo para te fazer um convite, estou aqui para te fazer esse convite de assistir Do Outro Lado do Paraíso, uma novela encantadora, surpreendente, vou trazer um personagem chamado Unique, Picasso, e queria que vocês acompanhassem aí, viu? Um beijo imenso para vocês, acompanhe, Picasso!